Bom dia, bom dia, bom dia. Oxi, minha trança está desmanchando. Olha minhas tranças. Minhas tranças estão desmanchando e eu vou ter que fazer de novo. Agora como é que eu vou fazer se eu tô com o dedo cortado? Por que, meu amor? Se eu não cortar o dedo, se eu não me queimar na cozinha, eu não fiz comida, eu não sou livre a risa. É neste nível. Gente, acabei de acordar. Hoje é domingo. Eu vou gravar um pouco do meu domingo pra vocês. E eu tenho dois gatos ali. Os treks lípio. Os treks é tapenha. Né? Que é onde derrubar a casa. Essa gata parece que é maluca. Aí vai. Olha. A brincadeira dos dois. Né, rapaz? Né, seu lípio? Fica assim. A manhã toda pega no percola pela casa. Então hoje é domingo. Eu vim sentar no computador um pouquinho. Eits. Reparar vocês dois? Rapaz, ó. Ela fica abusando ele, rapaz. Já parou? Hum. Hoje é domingo. Eu liguei o computador. Vou tomar café. Meu café tá ali. E fazer o almoço. E qual é o almoço de hoje? Boqueca de peixe. O veinho fez ontem uma churrasqueira pro aniversário dele. Então hoje a gente vai testar. Eu vou colocar as minhas duas pochas de peixe na brasa. Além da minha moqueca que eu vou fazer. Então hoje eu vou fazer um almoço diferente. Hoje vai ser uma moquequinha de peixe. Com direito a pirão e farofa e arroz branco. Neste livro. Porque eu sou dessas. Tá? Vou dar uma autorizada à base aqui na casa. E gravo um pouquinho do meu dia aí pra vocês. Entra no quarto. Hoje eu vou ver se eu organizo essa parte da minha penteadeira. Meu namado começou a colocar as gavetas. Na verdade a minha penteadeira dá pra ser três gavetas nesse sentido todo. Mas a gente fazia de primeira mão, primeira vez, sabe? Não tem muita experiência. Deu alguma diferença. Ele preferiu colocar as duas gavetas aqui. E a grande no meio. E ali fazer o armário. Ela passou de três gavetas e dois armários. Então vai ficar duas gavetas. Essa parte aqui não vai ter porta. Vai ser uma prateleira. E ali toda vai ser um armário. O ventilador tá na frente. Deixa eu subir esse ventilador pra ele aproveitar e lavar já. Tá na frente. Eu coloquei o computador pra sala. Porque eu tava sem espaço aqui. Em relação às minhas iluminações. Sabe? Aí eu centralizei. Mas hoje eu vou dar uma organização aqui. Ficou embaçado. Os gatos agora. Dormem ali. Lipe fica ali. Fustreca fica aqui. E eu vou fazer a cozinha. Depois eu venho, forro a cama e organizo esse quarto. Né? De antemão. Vocês já estão vendo já, né? Que cor vai ser minha penteadeira. Ele vai ter que tirar isso aqui e consertar. Porque tá dando diferença. Não tá fechando direito. Então eu acho que hoje ele vai bolir isso aqui. Né? E a parte do espelho camarim tá lá em cima. Eu não desci ainda. Vou ver se eu desço ela hoje. Porque vai ser a última coisa que eu vou fazer. Vai ser essa parte do espelho. Amores, acho que o vlog hoje vai ser uma coisa diferente, tá? A gente vai conversar mais do que mostrar o que eu tô fazendo pra vocês. Eu agora vim lavar os pratos. Cadê minha liga? E proteger o dedinho, né? Eu tenho que arrumar a gaveta onde eu coloco minhas facas, talheres, sabe? Essas talheres de maioco, concha. Porque eu acabei cortando meu dedo justamente na gaveta. Eu fui pegar espremedor de limão. Ontem na hora que eu fui temperar o peixe. E quando eu puxei o espremedor, meu dedo pegou bem na faca. Então, eu vou ver se eu tenho papelão aí pra fazer um tipo de organizador, sabe? Botar os divisórios pra ficar um pouco mais arrumada. Porque ninguém merece, né? Vamos lá. Vou lavar os pratos agora. Tirar isso aqui daqui. A minha assadeira nova. Kailani lavou. Olha o que aconteceu. Lavou com a parte verde da bucha, olha. Assadeira novinha. Fazer o quê, né? Fiz! Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Muitas pessoas falaram, Por que você não gravou essa estadia de Kailani aí? Eu não vou conseguir falar olhando pra vocês. Já vou tentar ajeitar o tripé pra dar um jeito de vocês me olharem porque eu vou estar lavando as pratos. Eu tô falando, 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 falando e tá no pause. O... Oh, deixa eu ligar a água. Tá no pause. O... O celular. Tá deste nível. Mas vamos lá. Por que que eu não gravei vídeo quando Kailani e Ágata estavam aqui? Porque eu quis aproveitar um pouco mais esse tempo. A minha filha. Elas iam ficar tão pouco tempo aqui. Ficar só uma semana, né? Porque... Kailani não consegue. E fora que toda hora o namorado manda mensagem. Toda hora a mãe do namorado manda mensagem. Eu já estava me estressando com a outra avó de Ágata. Já que toda hora manda mensagem perguntando que dia que a menina ia voltar com os quilômetros, né? E... Mãinha ia viajar na... Na quinta-feira. Minha mãe foi pra São Paulo. Foi com a caravana. Com o pessoal. Pra... Pra sede do... Da Igreja Mundial. Você sabe que minha mãe é obreira. Então ela foi com essa caravana esse ano. Pra São Paulo. Eu ia também. Mas... É... Eu tinha que resolver tanta coisa aqui no Salvador. Que eu não pude... Gastar esse dinheiro. Pra poder ir junto com ela. Então ela foi na quinta. Pra voltar a segunda-feira. É. E Kailani resolveu ir pra casa. Então eu aproveitei esse tempo. Porque Kailani estava aqui. Com a Ágata. Pra curtir um pouco mais a minha filha. Pra curtir um pouco mais a minha neta. Sabe? Pra me estressar mais com Kailani. Porque eu estava com saudade. Estava me estressando com Kailani. Eu vou desmanchar só essa parte aqui. Porque aqui tá soltando. Só foi uma mecha que soltou. Então... E vai consertar as tendas. Mas... Eu vou continuar morando aqui. Eu vou ajeitar lá. Tá. Kailani. Né? E... Aconteceu tanta coisa na minha vida. Se eu dirijo. Esse mês. Que... Ai meu Deus do céu. Só Virgínia mesmo. Pra poder... Me aturar. Coitada. Com todos os problemas que ela tem. Com tudo que ela passa. Né? Pra ela... Parar ainda pra me ouvir. Me dar conselho. Me dar puxão de orelha. Me dar sermão. Né? Só ela sabe muito bem como é que é. Como é que tá sendo... Esse mês. Né, Vi? Como é que tá sendo... O chá. Pra mim. Deixa eu escorrer essa pia aqui. Porque a pia... Eu tenho que... Ainda não terminou essa cozinha. Por isso que eu não soltei vídeo. Da cozinha pronta ainda. Porque ainda falta essa parte. A parte de lá pra fazer. Né? E... Eu ia passar um mês na ilha. Agora em dezembro. A gente ia agora no final de novembro. O mês do ano ia ficar quase dois meses. Que as pessoas iam voltar em janeiro. Mas... Não é que não deu errado. A gente suspendeu. Esse... Negócio de ir pra ilha. Agora em dezembro, né? Porque aí eu ia aproveitar. Gravar a minha rotina total. Lá da ilha. Né? Como é que ia ser. A gente ia alugar uma casa. Tudo. Já amobiliada. Mas aí... Eu pedi pra esperar um pouquinho. Pra ver como é que vai ficar. As minhas finanças. Como é que vai ficar as finanças. Do namorado. Pra gente poder alugar a casa. Pois é. Porque aí. A Kayane. O namorado. A Agatha. Meu filho. Com o sucesso do recesso. Do colégio. É tudo pra ilha. Mas a gente tem que se esconder um pouquinho. E minha vida tá corrida. Tá corrida. Né? Muito corrida. Tem o meu curso. Tem o meu curso. Dia de sábado. E eu tô numa correria só. Bom. Eu vou fazer o que agora? Eu ia arear as panelas. Mas as panelas eu vou deixar parear. Essa semana. Que aí eu pego todas as panelinhas. Vou fazer minha pasta. Porque minha pasta acabou. Então. Já tem o meu sabão. Pra fazer a pasta. Então. Vou fazer minha pasta. Essa semana. Que a pasta acabou. Poderia as panelas. E tá sendo assim. Eu já misturei tudo. O que eu estava falando. É neste nível. E tá sendo assim. A vida corrida. Né? Os meus quadros. Não ficam na parede. E eu não sei mais. Como colar. Esta bagaça. As fitas ficam. O quadro não. É neste nível. Então. Vamos começar a cozinar. A cozinha. Prends ma main, je guiderai tes pas On ira t'aimer ce soir Oublier les tracas On ira se promener là-bas O tu voudras O la 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 Viens danser avec moi O la 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 Tout prête ou contre moi Tout ce que tu voudras Je sais là pourquoi Viens danser avec moi Pas besoin de beaucoup pour être heureux La plus belle tu resteras Je me ferai beau pour toi Depuis quelque temps déjà Je ne tiens plus loin de toi Mais moi je vois ce que tu ne vois pas Là où tu n'auras plus de peine Là où tu deviendras sereine O la 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 Viens danser avec moi O la 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 Tout prête ou contre moi Tout ce que tu voudras Je sais là pourquoi Viens danser avec moi O la 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 Tout prête ou contre moi Tout ce que tu voudras s'est mis danser avec moi Tout ce que tu voudras s'est mis danser avec moi Tout ce que tu voudras s'est mis danser avec moi Tout ce que tu voudras s'est mis danser avec moi C'est mis danser avec moi Pirão só vou fazer com o caldo do peixe, né? É claro Então, eu vou na laje Oi, amor Botei o quê? Cadê o espeto? Pega aí, mãe Ah, pega aí Moquequinha pronta, tá? E pra quem pediu pra mostrar Não sei se vai dar pra ver Eu moro atrás de uma cara Então eu só tenho Esse beco aqui Não vai dar pra ver, vai estourar a luz Depois eu tento mostrar Moquequinha já está na panela Meu arroz Quase pronto Moquequinha quase pronto Eu vou baixar mais o fogo E Eu vou deixar a moqueca com bastante caldo Gente, eu não coloco água na moqueca, tá? Eu vou deixar a moqueca com bastante caldo Que eu vou tirar Pra poder fazer o pirão Deu uma organizada básica aqui em cima Mas eu deixei a margarina aqui da geladeira Vou botar os ovos pra cá Porque eu vou fazer receita Culinar da semana pra vocês E Agora eu vou forrar minha cama E tentar organizar aquela penteadeira Coisa rápida E a moa acabou de subir Com o despeito de peixe pra laje Daqui a pouco a gente solta Aquela bagunça daquela laje Que eu vou ver também Se eu ajeito ela hoje Aí eu fico com a semana livre E É só eu que preciso de um aplicativo Bebe água Né? Pra poder Beber água Aí vi Instalei o aplicativo de novo E tô com minha garrafinha de água Gente, eu não bebo água Não Bebo água Se eu não ver a garrafa na minha frente Eu não bebo água Sinceramente É mais fácil eu abrir a geladeira E tomar um copo de suco Tirar o meu filho daqui Uai Vou levar pro quarto Então Como eu estava falando Com o filho Uai Me atrapalhando Então é mais fácil Eu Abrir a geladeira E tomar um copo de suco Onde o outro botou o ovo e o leite Do que Bota aqui em cima Do que eu beber água É mais fácil A outra Se apossou do sofá Eu vou tirar ela daqui a pouco Do sofá Então Eu tenho que instalar um aplicativo No celular Que me avisa A cada Trinta minutos Que eu preciso tomar Duzentas 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 O aplicativo Você instala Aí você bota o seu peso E o horário Que você acorda No meu caso Vou ter que tomar Dois litros e meio No dia Sabe E tem dias Que eu não completo Nenhum litro Pra vocês terem ideia Uma pessoa Não bebe água Então Essa semana Eu vou tirar Pra arrumar esse guarda roupa Vou ver se eu acho Umas caixas Vou forrar Eu acho que vou ter um tecido Em casa Eu vou na casa De minha mãe de semana E eu vou pegar os tecidos Que estão lá Eu só baixo Umas quatro caixas Vou forrar as caixas Com tecido Pra organizar Essa bagunça Em cima do meu guarda roupa Porque ninguém merece E o quadro Não fica na parede Então o que eu faço Quando eu vou gravar Eu coloco ele Quando eu paro de gravar Eu tiro ele Onde o meu gordo Tá dormindo Gordo Ó gordo E vamos lá Forrar a cama E ajeitar Essa mini bagunça Que tá aqui Gente O meu tripé Ele tá ali Mas ele soltou A parte de cima E eu vou ver Se eu colo Hoje ele Esse tripé Justamente ele ficar Aí na mesa Porque eu já trouxe O meu filhote Grande Pra poder Tá gravando o vídeo E Vou ver no meio Da minha bagunça Se eu acho O adaptador De cartão de memória Da minha câmera Pra tentar Configurar ela Porque a configuração Dela tá horrível E voltar a gravar Com ela novamente Eu ia comprar Uma câmera nova Mas Por enquanto Não A câmera que eu quero comprar Ela custa Mais ou menos Mil e quinhentos reais Eu quero trocar O meu celular Porque eu quero dar Esse celular Ao meu filho E ainda tenho que comprar Um celular Pra Cailane Porque a gente tá Sem celular Então Ou bem eu compro Meu celular Ou bem eu compro A câmera Então por enquanto Eu vou tentar Configurar a minha câmera Pra poder gravar Com ela E Vou ver se eu compro Em vez de comprar Um celular Pra mim por agora Eu vou ver se eu compro Um celular Pra Cailane E pra Rian E depois aí Eu compro o meu Então vamos lá Arrumar essa bagunça Eu vou me dançar Eu vou me dançar Oh la 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 plus belle tu resteras Viens dançar avec moi Je me ferai beau pour toi Oh la 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 Viens danser avec moi Oh la 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 Tu pleines contre moi Tout ce que tu voudras Je suis là pour moi Viens danser avec moi mudança de plano vamos para barra galo então o bom desse cabelo agora que eu tô adorando é você borrifa um pouco de água nele deixe um pouco muito mete o creme o creme que eu tô usando ajuda bastante ele fica assim um batomzinho todo é pequeno e vamos dar um rolê na barra galo é outra coisa boa é 20 minutos daqui para barra galo é 20 minutos daqui para barra galo cadê o meu protetor passar hidratante nas minhas queimaduras né que a pessoa vai tomar só um vai eu vou sentando em cima de pote de creme da bagaça toda limpa já sabe quando a gente vai sair ó aí ele fica assim e fica me olhando vai fazer um ano agora em novembro com que nem as pernas vai ter vídeo comemorativo e eu vou fazer a costela que queimou minhas pernas hoje é domingo a passagem hoje é dois reais né então vamos para barra galo vou mostrar um pouquinho a vocês da barra galo que é canta galo tá mas a gente fala barra galo e aí 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 eu chamar que loucura bocação pode beijar uma bola que eu só era aquela é o que é o atitude 10 não é de atitude 10 meu filho é o outro é ouvindo que loucura e eu não sei se você pede mais sou feito de carinho pura emoção no auge da louco esconde o coração não dá não dá não dá não dá rapaz tá na ponta da língua não consegui se lembrar ainda que banda é essa deixa eu te dar o meu amor deixa deixa eu te amar deixa eu te amar deixa eu te dar o meu amor deixa não deixa eu te amar a mistura de som aqui não deixe que acabamos de chegar já almoçamos e eu lavei o cabelo tirei minhas tranças e tal tá assim esperar secar para ver se eu vou trançar novamente ou não deixa eu virar assim para a dor da iluminação deixa eu consertar isso aqui aí acho que agora mereu eu meu godo eu pode deitar aqui com você meu godo posso ó meu gordinho pode deitar aqui com você pode meu godo pode você tomou conta da casa tomou você tomou conta da casa hein meu gato gordo esse foi o meu domingo pra vocês um pouquinho no domingo né esperando agora da horário para ouvir o jogo do Bahia meu namorado tá lá no sofá roncando porque ele é desse homem deita fecha o olho e já começa impressionante uma coisa dessa durma com barulho desse e eu agora vou descansar eu ia editar vídeo mas eu vou deixar para amanhã de manhã fazer isso esperar o cabelo secar vou colocar um pouquinho de creme de creme e vou colocar ele na touca e amanhã eu faço uma hidratação nele eu tô pensando em fazer uma hidratação com babosa não sei ainda ou cenoura não sei que eu vou usar então eu fico aqui com esse cabelo assim esperando ele secar tá ai lípio ia me empurrando né então é isso meninas um pouco de vlog pra vocês um pouco do meu dia um pouco no meu no meu domingo super animado deu pra relaxar e essa semana se der eu faço o vlog da minha semana pra vocês eu vou ver vou me organizar aqui hoje amanhã de manhã começar a fazer o vlog aí da minha semania pra vocês espero que eu gostar de mais um vídeo se gostou se inscreva no canal dê like compartilhe porque eu agora vou tirar uma pestana vou deitar aqui com o lípio que tá com a pata quase no meu rosto me empurrando mas ele não sai daqui vou dividir aqui a cama com o lípio né ípio lípio eu vou dividir a cama com o meu gordinho ó meu gordinho ó meu gordinho e vou tirar uma pestaninha tá fique aí até o próximo vídeo beijo beijo tchau